O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco está realizando audiências públicas para ouvir a comunidade sobre a participação das mulheres nas eleições. Hoje foi a vez do Sertão do São Francisco. A audiência aqui em Petrolina contou com a participação de autoridades políticas, da Justiça e integrantes de organizações não governamentais. Candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir a cota legal de 30%. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco identificou diversos casos desse tipo nas últimas eleições e vem coibindo esse tipo de prática. Esse foi um dos assuntos abordados na audiência pública realizada hoje à tarde pela ouvidoria do TRE em Petrolina, que tratou ainda sobre violência política de gênero e canais de denúncia. Os tribunais eleitorais do país afora vêm sedimentando seus entendimentos. Não é só o TRE de Pernambuco que está nesse sentido. Estamos aqui para ouvir, é o mais importante, mas também para promover o tema, direcionar os partidos, as candidatas, os candidatos e assegurar que a elas será conferida muita atenção por parte da Justiça Eleitoral. Nós queremos envolver a todos. Por meio da ouvidoria, o TRE de Pernambuco já colocou à disposição canais de denúncia para o enfrentamento desse tema. Nós temos até termo de cooperação firmado entre o Tribunal e o Ministério Público, numa atuação conjunta no enfrentamento dessa violência política de gênero, que é expressamente tratada na lei das eleições. Esta é a quarta edição dessa audiência pública, que já foi realizada em Serra Talhada, Garanhuns e Palmares. Uma oportunidade para debater a participação feminina nos espaços de poder. Segundo o presidente do TRE Pernambuco, essa discussão é ainda mais importante no interior e nas pequenas cidades. A realização dessas audiências públicas, fora desse período, tem por finalidade convocar as mulheres a assumirem a liderança, a liderança, se candidatarem. Porque o que está havendo é exatamente a ausência do sexo feminino em momentos que requerem atitudes, atitudes mais realistas. Participaram da audiência representantes da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, além de integrantes de organizações não governamentais. Essa audiência pública aqui, trazida pelo Tribunal Regional Eleitoral, é de suma importância para que a gente possa discutir a inclusão das mulheres, não só na política, mas em todos os lugares. E se falando da política, a gente precisa, de uma certa forma, apoiar a todas as mulheres que queiram se candidatar. Nós tivemos uma luta muito árdua, sangrenta, para podermos participar das instâncias de poder, pelo direito de votar, pelo direito de ser votada. Então, já é tempo de a sociedade entender que uma democracia sem a participação ativa e democrática das mulheres é uma democracia caótica. Então, é preciso que a sociedade compreenda que nós precisamos ocupar esses espaços, no sentido de que esse sistema se humanize e de que os direitos das mulheres possam fazer com que a sociedade se emancipe e reconheça as mulheres como pessoas portadoras de capacidade de participar da vida política.